Conto de Fadas Jurei se é diferente Falei que era feia ou bem que mente E me sentia bem com seus parêntes Mas para, espere um pouco, deixa eu te falar Jurei não te deixar Falei que não iria te fazer chorar Que apostaria tudo nessa relação Mas para, espere um pouco, tem uma explicação Então te conquistei E desse seu amor que eu provei Te coloquei no mundo de ilusão Depois que me entregou seu coração Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz Falei se revoltar, mostrar a sua ira Que era toda mentira Entenda que não quero mais Passou de cor pra trás Agora tanto faz E eu não sinto nada Você caiu no meu corpo de Fadas Jurei não te deixar Falei que não iria te fazer chorar Que apostaria que apostaria tudo nessa relação Mas para, espere um pouco, tem uma explicação Então te conquistei E desse seu amor que eu provei Te coloquei no mundo de ilusão Depois que me entregou seu coração Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz Pode se revoltar, mostrar a sua ira Entenda que não quero mais Passou de cor pra trás Agora tanto faz E eu não sinto nada Você caiu no meu corpo 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 Obrigado.